Vem, 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 vem! Bora, 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 que tá tudo fresco, tem banana, bora, bora. Bora, estamos aqui de 35 termos. Olá, bom dia, freguês. O que você vai levar hoje? Essas palmas, que tanto chamam a atenção dos fregueses, hoje são pra comemorar essa conquista. A nova feira do Parque 10 foi reformada pela Prefeitura de Manaus. Diga lá, seu Adhemar. Agora sim. Dá gosto de trabalhar. Nossa feira é nota mil. E a senhora, dona Iracy? Com essa reforma na feira, é mais cliente na feira e mais dinheiro no bolso. E vem mais por aí. Todas as feiras e mercados administrados pela Prefeitura serão entregues reformados. Agora sim, tem trabalho, hein? Vem pra feira. Prefeitura de Manaus.